O Coronel Cirne assume o 2º Batalhão de Polícia Militar. Ele vem com a missão de garantir a segurança pública aqui na cidade de Mossoró e, em entrevista concedida à nossa equipe, ele fala desse novo desafio na sua carreira. O 2º Batalhão de Polícia Militar em Mossoró tem um novo comandante. O Tenente-Coronel Cirne está assumindo as funções de comando aqui no 2º Batalhão e recebe, nesta sexta-feira, as incumbências por parte do Comando-Geral da Polícia Militar no Rio Grande do Norte. Ele conversou com a nossa equipe e fala da sua expectativa à frente desse batalhão, que é considerado histórico. no estado do Rio Grande do Norte. O Tenente-Coronel Cirne vai substituir o Tenente-Coronel Henrique, que está indo para Paulo dos Ferros assumir a chefia de operações da Regional 5. É um desafio complexo, embora nós sejamos preparados ao longo da carreira para assumirmos essas grandes unidades. Para mim é um privilégio, é uma satisfação enorme estarmos num batalhão histórico da Polícia Militar, numa cidade histórica, conceituadíssima, e nós temos a dizer que iremos conversar agora com o Coronel Linhares, com o subcomando também, o Coronel Lima. recebemos o batalhão muito organizado, um batalhão que, por si só, ele já roda no automático, porque teve uma gestão fantástica do Tenente-Coronel Henrique. Um batalhão que a gente vê com as praças motivadas, pelo que eu já andei aqui. A gente só recebe boas referências e espero manter um nível, ao menos um nível, que eu recebi o batalhão. Sobre o seu histórico na Polícia Militar, a sua carreira na cooperação, comandante, para o pessoal de casa já entender. Eu fui soldado, né? Eu sou soldado de 2001. Minha carreira é muito parecida com a de Henrique, né? Do Coronel Henrique, porque eu fui praça, como ele foi também. Fizemos a academia juntos, né? É uma satisfação enorme receber o batalhão de uma pessoa como o Henrique. Fui, passei boa parte da minha carreira no Ceridó, comandando as companhias orgânicas, segunda sessão, comandei o policiamento de trânsito em Corrais Novos, comandei o Jardim do Ceridó, comandei a companhia independente de Jardim de Piranhas, fui chefe de segunda sessão, trabalhei na CZED. Enfim, comandei o policiamento ambiental, fui chefe de operações de UCPR-5, comandei CAICÓ, né? O sexto batalhão de Polícia Militar, chefe de operações de UCPR-5 e agora esse desafio aqui, no segundo batalhão de Polícia Militar, na cidade de Mossoró. O que o senhor espera em relação à segurança aqui na cidade? Como eu disse, eu espero manter os níveis que nos apresentaram, níveis muito satisfatórios, de paz e tranquilidade públicas, que isso é muito importante, a paz e a tranquilidade públicas, com ética, técnica e seriedade, sempre em prol da tropa, porque se a tropa estiver bem, consequentemente ela vai prestar um serviço melhor à sociedade. Isso é muito importante, a tropa tem que estar bem, ela tem que estar acolhida para que ela preste, isso aqui não é uma retórica, isso é uma gestão que eu sempre prego, porque eu tento ser o comandante que eu queria quando eu era soldado, entendeu? Então assim, eu prego essa união, agora com ética, com técnica e seriedade, para que nós possamos desenvolver cada vez mais um serviço de prestação precípua e efetiva à comunidade, porque não adianta ser só no campo das ideias, a população precisa da polícia no terreno e ela tem que se sentir essa tranquilidade, essa tranquilidade e a paz pública na sua vida, no seu dia a dia, não pode ser só no campo das ideias, tem que ser no dia a dia, quando a mãe vai deixar o filho na escola, o cidadão vai trabalhar, enfim, na vida diária, no cotidiano da cidade e no homem também da zona rural. Como o senhor recebeu a sua chegada aqui, principalmente em relação ao coronel Linhares, que é o chefe do CPR aqui na unidade? Eu recebi com acolhimento, como eu sempre digo, que eu gosto de acolher, mas também fui muito bem acolhido, o coronel Linhares é um oficial de alto gabarito, o coronel Lima, o coronel Henrique, o major Valadares, as praças que já conversaram comigo, então assim, o batalhão está muito, muito, é um desafio muito grande, porque o batalhão está muito redondo, digamos assim, então isso faz com que aumente o meu desafio, mas com trabalho, com pé no chão, principalmente pé no chão, com, peça a Deus, sabedoria, para que eu possa responder, ao menos à altura do que Henrique fez para a população moçoroense. Aí, portanto, você viu a chegada do tenente-coronel Cirne, que vem para o segundo batalhão, para dar continuidade a um trabalho desenvolvido pelo comandante Henrique, que melhorou as estruturas da sede do segundo batalhão, que implantou a ROCAM com vários casos de apreensão de drogas aqui na cidade, e também com sua marca, deixou sua marca aí, contribuição para a segurança pública aqui em Mossoró, através do comando do segundo batalhão de polícia militar, que é um batalhão histórico aqui na cidade, estamos falando da segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, e o segundo batalhão, ele tem essa tradição de grandes coronéis, de grandes comandantes que já passaram por lá. Agora, o coronel Cirne assume essa importante missão na sua carreira, enquanto que Henrique vai para a Pau dos Ferros assumir também uma chefia de operações lá. Então, vamos lá.